Por que você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular, talvez sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ao vivo e a cores aqui, aqui Por que você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular, talvez sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ao vivo e a cores aqui, aqui Então sai daí, sai daí, vem aqui, vem invadir, invadir o meu quarto Meu abraço apertado Duvido que cê vai querer sair Porque você não sai daí, sai daí, vem aqui, vem invadir, invadir o meu quarto Meu abraço apertado Eu não aguento mais, eu não aguento mais Olhar pra tela fria desse celular, talvez sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ao vivo e a cores aqui, aqui Obrigada Não Olha!